Fala galera, quem fala é o Peck, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Shumelabs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck Rissonsal E moço, botão até jalaquinho, você viu, jaleco bonito, aqui ó Botão jalaquinho pra combinar com a nova Shumelabs, galera que tá limpinha, tá bonita, tá excelente né moço Exatamente galera, nesse episódio a gente vai fazer uma coisa bem legal, vocês podem ter visto pelo título Mas também vale a pena a gente lembrar que a gente gravou o primeiro episódio de Shumelabs ontem, onde a gente mostrou toda a fábrica, todo o complexo do Shumelabs Então se você quer conhecer a fábrica pedacinho por pedacinho, confere aqui na descrição a playlist do Shumelabs Clicando lá você vai pra playlist, você pode ver todos os episódios em ordem cronológica E Mike, a gente tem que fazer um agradecimento né moço Sim galera, o primeiro episódio de Shumelabs foi excelente né moço, vocês gostaram bastante, o feedback foi ótimo E moço, no segundo episódio aqui a gente vai começar a fazer as coisas, vocês vão gostar mais ainda eu tenho certeza Exatamente, a gente ficou muito motivado e empolgado pra gravar, porque vocês apoiaram demais a série Tanto a série quanto o Fuga Impossível, que saiu também E a gente tá bem empolgado com o canal pra produzir esse conteúdo bem legal pra vocês Mas moço, vamos deixar de enrolação aí, vamos logo? Vamos logo, vamos logo, moço, quem não vai fazer esse episódio? Então Mike, como você sabe o Gutin é um dos sócios, ele tem que participar da fábrica Até porque ele vai participar das aventuras e das peripécias que a gente vai fazer junto com ele Mas o Gutin tem hernia de disco, moço Ih rapaz, galera, ele não tinha um corpo, a gente deu um corpo pra ele e do nada Meio que ele não tá acostumado ainda né moço, ele tem que acostumar com o corpo e tudo bem Exatamente, e ele consegue galera, o que acontece, dói demais pra ele poder andar Então ele não conseguiu chegar a tempo pra partir o trem, o trem da Shumestation pra chegar aqui no Shumelabs 2 Ou seja, ele ficou pra trás e a gente tem que buscar ele Mike Mas é o seguinte, buscar ele de trem iria demorar muito e é muito caro Então eu sinceramente falei assim, Mike, deixa, cria alguma maneira da gente conseguir mais rápido, moço E qual foi o seu resultado? Galera, meu resultado foi o seguinte Eu peguei os portais do Nether, moço, e reprogramei eles, moço Pra criar um portal na Shumelabs e a gente aparecer lá e buscar ele, moço Bem simples né Não, mas daí é legal, então a gente entra no portal e ao invés de ir no Nether vai pra Shumelabs? Sim, teve uns cálculos lá que eu tive que fazer bem simples, eu fiz Ih meu Deus, é matemática? É matemática, por quê? Ficou no papo? Ficou, ficou no papo Rapaz, vamos de trem Não, mas agora eu fiz o portal, tá tudo pronto, acho melhor ir de portal, meu amigo Tá aqui, moço, cadê a sessão? Não sei, eu tenho que acostumar com a Shumelabs Aqui ó, a sessão dos testes, os test chambers Exatamente, a sala de testes, se a gente falar em inglês a galera vai ficar meio confusa Na sala de testes, a gente sempre fala test chamber, é que é mais legal, galera É que tem as palavras que eu esqueço em português e lembro só em inglês, é meio complicado E tem palavras que são mais legais em inglês do que em português, também tem essa Amém, amém, test chambers Isso aqui é a sala de testes Mas, sinceramente, foi difícil pra você reprogramar totalmente um portal do Nether ou você conseguiu de boa? Ah, fiquei umas 10 horas ali fazendo as contas, mas acho que deu certo Olha que da hora, então aqui tem os portais Olha, sim, ó, tem algumas posições aqui pra, sei lá, se o Guti a gente vai passando mal Ou alguma deformação com o portal, mas nada demais Olha, e esses são os portais e você tem laptop? Laptop, você programou com laptop? Ó, tem uma programação aqui, eu vou até programar aqui agora, ó Ih, que desigida, rafo, hein? Eu sou o mestre do gatilho Peraí, você vai programar todos os portais agora ou você vai dar um ok só? Não, mas vai que não dá errado Ó, programei todos Peraí, 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 então por isso que a gente tem 3 portais Qual dos 3 a gente entra primeiro? No primeiro? Aqui nesse aqui, no canto? Eu acho isso aqui é mais bonito, hein? Vamos entrar nesse aqui primeiro Então, mas os 3 levam o Shumelabs, e como que ele faz? A gente entrando lá, ele vai criar um outro portal igual esse do outro lado, onde a gente vai poder voltar depois com o Guti Sim, se tudo der certo, se tudo tiver conforme as contas, a gente vai aparecer no Shumelabs, as contas das coordenadas e tudo mais Ok, então basta a gente entrar no portal E ter sorte Ai, meu Deus do céu Não, mas é que eu não sou muito bom, mas também Tá bom, vamo lá, vamo lá, vamo entrar então, bora Bora Onde a gente tá, Mike? Não sei, moço, onde a gente tá Isso aqui é o nosso Shumelabs Pior que o nosso Shumelabs não, onde a gente tá, será? Ai, Mike, você levou a gente pra outro lugar, moço, eu sabia que botava você em matemática Por que você não usa uma calculadora, Mike? É mais fácil Mas, mas calculadora, eu não gosto de calculadora, moço E você tinha um laptop na mão, você só digitava o resultado Ah, Mike Tá, vai agotizar por aqui, vamos ver se eu agotizar por aqui Vamos pro lugar esse aqui Isso aqui é uma casa, pelo jeito Isso aqui é o porão? O porão, hein, vai na frente, vai na frente Ai, meu Deus do céu Ok Não, isso aqui é pelo jeito uma casa, Mike Tá de noite, vocês tem que ir dormindo Rapaz, tá de noite, hein Vou totalmente esse porcão aqui Esse aqui Esse aqui é sala de jantar, tem um aquário do lado Aqui é a cozinha Meu Deus Peraí, eu conheço essa pessoa Também conheço, isso aqui é É Maggie É Maggie dos Simpsons, moço A gente tá na casa dos Simpsons, Mike Oi, Maggie Isso aqui é da hora, hein A gente tá na casa dos Simpsons Maggie, não grita, ela não vai gritar Não grita, ela sempre usa Vou chupetinho na boca É, que silêncio Não grita Nossa, a gente tá no Simpsons Meu Deus, a gente tá no Simpsons Cuidado, hein Tem até um bacon aqui no fogo Rapaz Será que a gente vai ver Peraí Se a Maggie tá ali acordada Talvez o Homer, o Bart A Lisa e a Maggie Eles vão estar, tipo Acordando Dormindo, né Aqui o sofá deles, moço Vamos ver se o Guttin tá por aqui Vai que o Guttin, sei lá, ficou preso Entre as dimensões Caramba, vamos tomar cuidado, Mike Pelo amor Olha o carro deles ali lá fora, Mike Olha o carro deles lá fora Que da hora Vamos subir aqui Bem devagar Cuidado Cuidado, cuidado Aqui tem o quê? Ah! O Homer E a Mord Tão tudo aqui Mord Mord Os homens vão entrar Mike, não é melhor a gente voltar O foco de Guttin Vamos pagar a luz Ninguém Não é bom dormir Meu Deus O quê? O ursinho Não, moço Deixa o ursinho dele aí Ai, droga, Mike Ok, então se ele tem um Homer Aqui vai ter quem? A Lisa Lisa Oi, Lisa Rapaz, não Deixa ela dormindo Aqui, ó, Mike O computador dela Peraí, Mike Você pode pegar esse computador Pra reconfigurar a rota Pra gente voltar de novo Pra Shumelabs 2 Pega o computador Cuide, hein Deixa eu pegar Pega esse computador Vai ser importante Ruim, ainda bem Deixa eu ver aqui Ainda bem que ela tem um laptop A gente pode voltar aqui Aqui é o quarto do Bart Olha, ele tem um Creeper de bonequinho Nossa, que bonitinho Ih, Bart Isso é uma madeira, hein Peguei, hein Ih, verdade Isso é uma madeira, hein Caramba Vamos embora daqui, Mike Vamos embora Peraí Peraí Deixa eu passar aqui Deixa eu ver aqui Um banheiro Mike, você não vai cagar Na casa deles, moço Eu vou, moço Caguei Nem Tá vendo, o bichinho Tá até aqui atrás De mim, ó Eu não tô conseguindo ver, não Acho que deve ter bugado Mas vamos embora daqui, Mike Vamos embora daqui Bota, vamos embora Vamos Opa A Maggie fica sozinha Na sala Não sabia disso Também não, hein Também a Maggie ficar sozinha Tchau, Maggie Eu vou embora Tchau, Maggie Vamos embora daqui, Mike Vamos embora Ó, Mike Seguinte, bota o laptop Configura a localização Do Team Levels 2 E vamos voltar, Mike Sinceramente A gente Vai, bota aí Configura Será que o laptop flutua, hein Slaptop é um laptop Flutua mesmo, hein Pronto, moço Configurei Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Pula no portal 1, 3, 2, 1 Pula Que porcaria foi aquela, Mike Então, moço Acho que eu errei um pouquinho Nas contas Aí a gente tava No mundo simples Mas Um pouquinho Você me perdoa Eu não sou bom em matemática Meu Deus do céu, Mike Ah, isso não vai funcionar Você melhorou o trem Eu tô falando Você peraí A gente tem outros portais Eles levam Tem certeza que eles Peraí, Mike Ó, vai Vem nisso aqui Não, cara Cada portal tem uma conta Peraí, deixa eu consertar aqui Conserta as coordenadas do portal Shumelabs Minus Isso aqui Tá pronto Ok, pronto Então aqui Você tem certeza que vai vai pro Shumelabs? Mas você não quer que eu olhe aqui Eu não vou entender Tava essa card por aqui Se ela passar nesse portal Porque a gente vai no Shumelabs Ok, ela passou Ok, isso quer dizer que vai pro Shumelabs? Na verdade quer dizer que vai pro outro lado Que leva a algum lugar, né Vai ao outro lado É a Shumelabs Vamos entrar de novo? Bora Nossa, moço O que aconteceu? Não sei Ah, a gente tá no Bob Esponja, Mike Ah, caramba, Mike Você errou de novo, hein Mas é legal isso aqui, hein Caraca Eu sempre quis conhecer o Bob Esponja Rapaz Que droga Eu errei na conta de novo, hein, moço De novo, né Eu percebi que você errou de novo, hein Caramba, você tá levando o ursinho ainda? Você tá levando o ursinho Eu gostei desse ursinho, hein Deve dar um nome pra ele Enfim, moço Olha aqui a galera Olha, Mike O Lula Molusco O Patrick O Bob Esponja E o Plankton Isso, o Plankton Tá roubando a foto O Plankton Olha lá, o Lula Molusco, lá, ó O Plankton roubou, lá, ó O Siri queijo O Siri queijo não tá aqui, não Não tá aqui, não Mas, peraí Onde foi, Bob Esponja? Bum O que vocês estão fazendo aqui, meus queridos? Voltem para os chubilepes Vocês precisam salvar o Gutin Bum Vou ficar aqui fazendo os meus hambúrgueres de Siri Até mais Você ouviu o que ele disse, Mike? Ele conhece a gente Ele conhece o Gutin Bom, gente, vai lá Eu acho que o Gutin passou por aqui, hein, moço Então, o Gutin passou por aqui Peraí, então o Gutin provavelmente, Mike Tá voltando Não sei Vamos voltar pra fábrica? Vamos voltar pra fábrica Bora, bora, vamos lá Pra gente colocar aqui o notebook A fábrica eu sei A corda da fábrica eu sei Vai, vai, vai Digita, digita Pronto Bora, vamos lá, então 3, 2, 1 E pula Mike, o que a gente tava, Mike? Meu Deus, olha aqui, moço Gutin Gutin, o que você tá fazendo aqui? Bom, pessoal Bom? Como assim, bom? Como é que você apareceu aqui? Eu mesmo fiz o portal e passei Vocês estavam demorando demais Mas, Gutin, como assim? Você virou uma cabeça, Mike Ele não é mais uma... Ele não é um corpo, mais O que aconteceu com seu braço, sua perna Que você tinha, Gutin? Que você tanto sonhava No meio do Tezans Forte Eles sumiram Mas eu prefiro assim Agora eu posso andar Olha, Mike, ele pode andar Como é que você anda? Você arrasteja? Meu Deus Meu Deus Assim Caraca Galera Gutin retornou E agora mais parecido, hein, Mike? Ele tá mais parecidinho, você viu? Mais parecido mesmo, moço É só o Gutin Vem cá, Gutin Galera Agora o Gutin perdeu a cabeça Só que agora ele... Ele perdeu a cabeça não Ele perdeu o corpo, na verdade Mas agora ele tá andando, né, Mike? Ele tá seguindo a gente Olha só, o Gutin agora segue a gente, moço Gutin, o que você tá achando agora? Bão Tá achando barro? É um homem de poucas palavras, hein, galera É um homem de poucas palavras Mas, Mike, eu preciso de uma coisa Senhora Carla Senhor Pedro E os outras pessoas ainda não voltaram A gente vai ter que buscar elas Mas, enfim Eu acho melhor, vamos por buscar os funcionários Acho melhor a gente buscar em offline No caso, sem mostrar em vídeo Mas eu acho que a Carla e o Pedro Vale a pena a gente dar uma explorada, hein? A gente tem que só descobrir onde eles estão E eu acho que eu já tenho uma ideia, Mike Ih, rapaz, o Gutin, cadê sua mulher? Não, moço O Gutin não vai saber responder essa Sabe por quê? Seguinte, pensa comigo Gutin, vem cá Gutin, vem cá Você consegue vir pra cá, Gutin? Vem perto de mim aqui O Gutin vem O ele vem, hein? O ele vem mesmo, hein? O ele vem mesmo, hein? Coitado Deve dar um torcicórdone Ele tem que virar esse pescoço pra cima de sempre Pra poder ouvir a gente conversando Olhar o olho o olho, né? Mas fala aí, Gutin Seguinte, moço Olha, na verdade, o que aconteceu, moço? Quando a gente fechou o Xume Labs 1 Pra deixar E vir pro Xume Labs 2 Sabe o que a gente acabou fazendo? O que a gente acabou fazendo? A gente acabou deixando, provavelmente, a fábrica A venda, Mike E provavelmente Algumas pessoas devem ter pegado a Carla e o Pedro E usado ele em jazida de diamante Ou de petróleo Pra trabalho, Mike Rapaz E aí, Gutin O que você tem que dizer sobre isso? Não sei Ah, não, Gutin Você sabe, sim Você tem que buscar a sua mãe, é só A gente vai buscar ela, sim Bom, mas enfim, moço A gente vai buscar ela Como o Gutin propriamente disse E, rapaz Vai demorar, hein? Vai ser difícil, hein, Gutin Você vai ter que ajudar a gente, Gutin Mas você não pode carregar nem espada Vai que a gente tem que lutar Então, mas talvez Eu acho que o Jim vai ser um bravo guerreiro, Mike Sinceramente, eu tenho confiança nele Que ele vai ser um bravo guerreiro, moço Também, porque ele era um bravo guerreiro, né? Antes da gente conhecia Sim, sim Mas eu acho que esse episódio vai ficando por aqui, né, Mike? Sim, claro O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Que a gente acha o Gutin E viajou pelas dimensões Os simples do Bob Esponja E a gente passa o Burapuros lá E é, Gutin Você tá melhor aqui, né? Ele tá melhor aqui mesmo, Mike E seguinte, galera Vai dar um trabalho pra editar esse final aqui Mas, se você gostou desse estilo de Chumelabs Deixem nos comentários Críticas e sugestões São sempre muito bem-vindas E é isso, né, moço? A gente tá fazendo uma coisa Que eu acho que vocês vão gostar E, obviamente, a opinião de todo mundo é importante, né, moço? Sim, galera Então é isso O vídeo ficando por aqui E até mais Tchau 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 Tchau